Sou um astro apaixonador Por todas minhas paixões Pois amante desses sonhos Vivendo aprovações Eu espero a noite aqui trazer O luar para você Eu espero você aqui viver Um amor que guardou você Me abrace o quanto eu posso Ter você pra mim Me abrace o quanto nossas almas Possa que viver Viveu o amor pleno Puro e singelo Como os bênçãos universais Como espero você Nos meus braços Puro e singelo Puro e singelo Puro e singelo Puro e singelo Eu vi você se perder no caminho que sempre a esperei O encontro que estava marcador há várias gerações E vimos o amor fazer acreditar no infinito E vimos o amor fazer presencial o que é bem Mas sem perceber deixou-se entregue ao mar Mas sem perceber deixou-se entregue ao mar Vive o amor pleno, puro e singelo Como os bênçãos universais Como espero você nos meus braços Puro e singelo 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 Legenda Adriana Zanotto